Excelente ideia. E na Terra Santa, cerca de 100 jovens participaram da oitava marcha franciscana na Síria. Durante uma semana, eles vivenciaram uma experiência que os fez redescobrir o sentido da vida. Descobri a presença de Deus em minha vida através das meditações e momentos de silêncio que vivenciamos durante a marcha. Graças aos temas tratados e aos momentos de oração, pude obter respostas para as muitas dúvidas que tinha. Tudo isso me ajudou a ser um novo cristão. Aprendi a paciência e fortaleci meu relacionamento com o Senhor. A jornada foi longa, muito esforço, mas valeu a pena alcançar a meta com alegria e esperança, principalmente na atormentada Terra Síria. Cerca de 100 jovens participantes de todas as partes do país que, com as mochilas nas costas, colocaram-se a caminho entre as áreas de Oms. A marcha começou com a celebração da Santa Missa e a distribuição do tal pelos frades, sinal de pertença ao Senhor. Os jovens foram então divididos em oito grupos, cada um com um nome diferente inspirado no cântico das criaturas, escolhidos a partir de elementos naturais como o céu, o sol, a lua, as estrelas. A maioria nunca havia participado de nenhuma marcha franciscana. Carregar a mochila permitiu a esses jovens compreender o sentido da vida, valorizar o que é essencial. Participei da marcha franciscana porque queria construir um relacionamento com o Senhor. Assim, descobri que Deus não é uma pessoa distante do céu, pelo contrário, o Senhor é um companheiro, um amigo, é alguém que está comigo em cada passo da minha vida. Sete dias de caminhada feitos de altos e baixos, exatamente como o caminho espiritual da vida. O Senhor agindo como guia, sendo a luz que ilumina as trevas. A marcha física acabou, no entanto, uma nova jornada espiritual começou com Deus e todas as coisas novas que descobrimos durante esta marcha.